Olá pessoal, essa música é Eterna Lembranças de Belmonte Amaraí, um grande sucesso de 1969. Música Tão distante me encontro de ti Mas minha alma contigo ficou Eu deixei somente a lembrança E a saudade me acompanhou A distância separa dois corpos Mas não separa dois corações Viverás lembrando o passado Viverei só de recordações Viverás lembrando o passado Viverei só de recordações Música O destino não quis que eu tivesse Nesta vida o teu grande amor Mas a sorte obrigou a deixar-me E deixando em meu peito esta dor E agora nos resta somente Longas horas de felicidade Pois terás uma eterna lembrança Eu terei uma eterna saudade Pois terás uma eterna lembrança Eu terei uma eterna saudade Eu terei uma eterna saudade Eu terei uma eterna saudade Eu terei uma eterna saudade